Hoje eu vou conversar com o Guilherme Santos, ele atua como Engineering Fellow no Banco Neon. Tudo bem, Guilherme? Obrigado por aceitar o convite. Opa, tudo bom. Eu que agradeço o convite, cara. Boa, então vai ser muito massa conversar contigo aqui sobre engenharia de plataforma. E para começar aqui colocando todo mundo na mesma página, eu queria te pedir para você dizer o que é exatamente engenharia de plataforma ou plataforma engineering, como o pessoal costuma chamar também em inglês. Boa, cara. Eu venho trabalhando com isso, vai fazer uns dois anos. Ficou popular agora, já tinha alguns princípios, algumas coisas que vinham acontecendo para criar eficiência dentro dos times de movimento. Então, teve um movimento grande do time de agilidade, depois teve um movimento do time de devolve, da estrutura de DevOps para trazer eficiência para os times. e recentemente ficou popular o termo de engenharia de plataforma, porque descobriram que tem outras formas de você trazer eficiência para os times. Uma delas é você tirar a carga cognitiva do processo. Então, para mim, engenharia de plataforma não é um time, tem muita empresa que estrutura como um time, mas é muito mais como que você vê a atuação de alguns times dentro da empresa. Então, por exemplo, time de infraestrutura, a gente pode considerar que é um time de plataforma, dependente de como aquele time atua. Se aquele time está criando mais ofertas ou ele é parte do fluxo. Tem muita empresa que associa também o time, o plataforma de engineering é um time que cuida de IDP ou que cuida de PAS, mas não necessariamente precisa ter, a empresa não precisa ter um IDP ou uma plataforma interna de desenvolvedor ou um PAS para ter um time de plataforma. E a ideia dessa equipe ou dessa área é muito mais prover ferramentas e tirar a carga cognitiva, como eu falei, para garantir que os times de produtos fiquem focados só com o que importa ali para o negócio e abstrair a carga cognitiva. É assim, você até me tira essa dúvida, porque assim, quando a gente pensa no Team Topologist, por exemplo, a gente tem ali os times, aqui eu vou super simplificar com termos diferentes, porque a gente costuma usar mais no dia a dia. Então, a gente vai ter os times de produtos que vão estar desenvolvendo funcionalidades, novos produtos. Só que, nesse desenvolvimento, a gente naturalmente vai precisar de configurar serviços na cloud, a gente vai precisar configurar, sei lá, bancos de dados, esse tipo de coisa. Então, os times de plataforma, eles acabam ajudando nesse setup inicial, para que o time não precise passar pelo mesmo processo sempre que precisar criar alguma coisa nova, sempre que precisar configurar aquele mesmo serviço. É alguma coisa nessa linha? É isso mesmo. É o que muda, que até é a proposta ali do Team Topologist, é como esse time trabalha. Empresas mais tradicionais, por exemplo, quando você vai solicitar um banco de dados, você abre um chamado para alguém e aquela pessoa vai fazer aquilo manualmente. Ou você tem uma pessoa dentro da sua equipe, tem empresas que trabalham assim, por exemplo, alguém de DevOps, que vai configurar a esteira para você ver configurar alguma coisa. Numa abordagem de plataforma, você traz isso como oferta para a equipe e a própria equipe tem autonomia para executar. E aí que entra a importância do PAS, do IDP, mas tem outras formas de fazer isso. Tem empresa que tem um CLI, onde o próprio dev pode fazer isso, e aí quem cuida daquele CLI pode ser um time de plataforma, ou um time de developer experience, que faz aponte com outros times. E aí você tem um time de banco de dados que cria as ofertas e outro time que cataloga aquilo para os times utilizarem. A partir de qual momento faz sentido na sua visão para a empresa começar a pensar em plataforma? Porque assim, eu estou imaginando que no começo a gente vai ter, sei lá, cinco, seis desenvolvedores, vão colocar uma empresa bem pequenininha, com cinco, seis desenvolvedores ali, que naturalmente vão fazer tudo de ponta a ponta. Vão fazer back, front, infra, enfim, por aí vai. Mas chega um momento que talvez a gente consiga ganhar muita produtividade tendo times ali de plataforma. Então a partir de qual momento na sua visão começa a fazer sentido a gente começar a pensar em plataforma? Eu vejo que é quando você começa a enxergar gargal no processo do time. Quando você tem um time pequeno, provavelmente aquele time vai fazer tudo. Vai fazer o banco, vai fazer a parte de cloud. Agora quando a empresa começa a crescer, você começa a criar silos onde aqueles silos vão resolver um problema. Só que aquele silo, ele não cresce na mesma proporção que um time de produto. Então você vai ter uns 40 times de produto em uma empresa grande, mas você tem um time pequeno que cuida de banco, um time pequeno que cuida de infra. E aí começam a surgir os gargalos. Nesse momento é a oportunidade de você criar essa estrutura de plataforma e começar a criar as ofertas. É importante também achar o momento certo, porque quando a empresa está muito grande pode sair um pouco do controle, dos padrões, das práticas que você quer seguir dentro da equipe. Então quando você vê que já está com uma quantidade absurda de repositório, é importante você... Só deixa eu encostar a cor. É importante você já tentar trazer plataforma, porque a gente fala de produtividade. Na Neon, por exemplo, ano passado a gente já aumentou muito a produtividade. A gente saiu ali de criar 50 repositórios por mês para criar mais de 250. Só que aí a gente começou a ver que não é só aumentar a produtividade. Você precisa também trazer padrões, boas práticas. A gente começou um outro movimento, que é... Beleza, a gente já tem velocidade para criar as coisas, mas como que a gente consegue estruturar e não aumentar tanto o custo, por exemplo, de infraestrutura da empresa? A gente saiu de mil repositórios para mais de 3 mil repositórios por causa da forma que a gente estava acelerando as coisas. Então é um cuidado que você tem que ter. É curioso você comentar isso, porque eu já trabalhei numa empresa que estava bem ali no... Eu já diria que a gente na época passou até do limite do que a gente deveria fazer, delegar aos times. Então eu lembro que cada equipe tocava a parte de infraestrutura de uma forma diferente. Era uma bagunça absurda. Então tinha uns que usavam, sei lá, uma parte de AWS, outros usavam, enfim, algum serviço diferente. E sendo que todo mundo precisava fazer o mesmo deploy ali. Então a única parte que a gente, de fato, tinha centralizado era o Jenkins, que a gente usava na época. Fora isso, toda a infra era tudo diferente do time do outro. E chega um momento que realmente ou a gente vai perder em custo, porque, cara, se cada um faz de um jeito, então provavelmente alguém está fazendo de uma forma que não é otimizada. Talvez a maioria esteja fazendo de uma forma que não é otimizada. Então esse já é um ponto. O segundo ponto é que a gente perde totalmente o controle do que está acontecendo. Então a gente não sabe se alguém está fazendo um negócio que é totalmente errado e que não deveria estar sendo feito porque ninguém sabe exatamente o que acontece. Então acho que começar a pensar em governança numa situação dessa, talvez quando a gente sente que, putz, a bagunça está aqui. Não, espera aí. Então acho que esse é o momento de começar a conversar sobre para evitar problema mais para frente. Sim. E, por exemplo, na Neon, a gente tem o time de governança, a gente tem o CMDB, a gente tem uma galera que tenta catalogar o que os times estavam fazendo, mas sempre vira uma corrida, né? Porque, pô, os times estão acelerando e eu estou com esse time de governança tentando entender tudo o que está acontecendo na Neon. E o IDP, ele ajuda bastante nisso, porque as coisas já nascem catalogadas. Você criou um serviço novo aqui numa plataforma, isso já vai ser cadastrado no banco de dados, você já vai saber o que está acontecendo. E é uma preocupação que a gente começou a ter nesse ano. Beleza, a gente já começou, como eu comentei, a gente começou a produzir com muita velocidade, mas vamos tentar tirar um raio-x aqui, o que está acontecendo, quais são os indicadores que a gente está impactando, como isso afeta o custo, e aí entra a importância do time de plataforma, olhar para a Finops, olhar para a tecnologia. A gente tem uma preocupação de não travar tanta equipe. Aqui na Neon, a gente tem uma iniciativa bem legal, que a gente chama de Neon Search, que é basicamente trazer a prática de inercer para dentro da empresa, onde a comunidade consegue construir coisas. E a gente tinha muito bem descrito como que tinham que criar as coisas, só que aí o time sempre dá um jeito de fazer de uma forma diferente também. Ou subia num catálogo, apagava, e criava a sua própria solução. Então, a gente está tentando achar o meio termo também de controle, de controlar não, de ter visibilidade do que está acontecendo e possibilitar que as pessoas contribuam com a plataforma para não também travar a inovação, que é um desafio também dentro de times que estruturam como o time vai ser feito. Achar o equilíbrio, acho que é importante nos times de plataforma. Aí você me corrige se eu estiver errado, mas eu imagino que trabalhando dentro de um banco a coisa seja até um pouco mais crítica, porque segurança é um tema que é crucial para quem trabalha em banco. Então, de qualquer forma, você vai ter que começar a pensar em segurança de uma forma talvez um pouco mais centralizada do que a gente daria em um outro tipo de empresa, que não tem um serviço tão crítico assim, com o dinheiro das pessoas, das pessoas e das empresas. Então, tem um time de plataforma ali de segurança que sabe o que cada time está fazendo, como está fazendo, se está seguindo as diretrizes, se está rodando talvez as verificações que tem que rodar, seja em um ambiente de build, seja em um ambiente de produção, enfim. Eu imagino que vocês passem por alguma coisa semelhante a isso. Sim. A gente passou recentemente por uma mudança de mindset. Por exemplo, a gente tinha um estilo de qualidade dentro da estrutura que fazer um teste e garantir que as coisas estavam indo com qualidade ali para a produção. E a gente tinha um time de segurança também que dava o aval. Só que nesse desafio de produtividade, não dá para você ter sempre alguém que está dando o aval. E aí a gente começou a repensar o que tem que ter dentro dos templates para a gente garantir que existe uma segurança. O time de qualidade virou um time de plataforma também. Então, a gente tem um time de qualidade focado em plataforma que construiu ferramentas para o que os devs utilizem, por exemplo, para fazer stress test. O time de segurança tem um programa aqui que não está muito relacionado à plataforma, mas que ajuda a acelerar essa parte que é o programa de Secure Champion, que algumas empresas fazem também. Então, a gente está tentando empoderar as pessoas dessa forma, garantindo que as coisas que sejam criadas já tenham ali um mínimo necessário para ter segurança. Dentro da nossa plataforma, a nossa plataforma a gente desenvolveu em casa, que a gente chama de Lox. A gente também implementou uma gamificação e um score lá. Então, a gente está vendo, fazendo verificação na aplicação e a gente dá pontos ou tira se a gente identificar que tem algum risco ou não está atingindo alguma métrica de qualidade. E isso dá visibilidade para a equipe. Então, lá na visão de equipe, na nossa plataforma, tem uma nota ali que vai de zero a mil, que eu brinco que é o Serasa da equipe. Se a equipe está com a nota acima de 800, se eu não me engano, ela já está voando. Se ela está abaixo de 500, ela tem alguma coisa que precisa ajustar ali de qualidade, segurança. E a gente criou esse score justamente para dar autonomia para as equipes. Então, no futuro, a gente pretende usar esse score para dizer se aquilo pode, por exemplo, se pode rolar um deploy meio dia. Aquela aplicação está com o score aqui, a gente entende que sim. Então, não precisa alguém ir lá e assinar aquilo. E a plataforma possibilita isso. Porque aí você para de pensar em pessoas, fazendo cheque, mas começa a trazer tecnologia para garantir segurança e qualidade. E quais são as principais métricas nesse score que vocês montaram? A gente não está criando nada do zero aqui, apesar de a gente ter uma plataforma interna. Então, a gente olha ferramentas que já trazem informações interessantes para a gente. Então, por exemplo, a gente usa o Sonar Cube. O Sonar Cube tem o score dele, tem métricas de coverage. A gente usava, por exemplo, o Vera Code para a parte de segurança. Agora a gente está migrando de ferramenta. A gente também pega informações de performance de banco de dados. Então, a gente pega métricas, as ferramentas que já fazem cheque. A gente criou uma fórmula para tentar chegar em uma métrica única. Entendi. Legal, legal. E você comentou que vocês criaram uma plataforma do zero. Como que foi essa decisão e implementação ali? Por que estou perguntando isso? Porque normalmente quando a gente começa a pensar em, vamos dizer assim, ferramentas para simplificar, talvez pensando primeiro nos deploys ali, a gente pensa, sei lá, no Kubernetes, alguma coisa assim da vida. Mas aí vocês decidiram criar uma plataforma do zero. Como é que foi essa decisão? O que está ali por trás? Cara, para começar com plataforma dentro da empresa, como eu tinha comentado, você não precisa ter um IDP, é um pass. Pode começar com Docker, com comments, com Terraform, com formas de trazer essa autonomia para as equipes. e aí a gente já tinha tudo isso aqui. Então a gente usava muito o Ansible, a gente já tinha ferramentas para fazer automação. Quando a gente começou a estudar como construir ou trazer um IDP, a gente validou algumas ferramentas. Então a gente olhou para o Backstage, que é uma ferramenta que ficou bem famosa ali, que foi construída pelo time do Spotify. Na época, ela estava muito no começo ainda e tinha algumas coisas que para a gente faltavam. Por exemplo, a gestão de equipe era por configuração de arquivo, a gestão de permissão também não tinha muito, não estava muito bem envolvida. E aí, fazendo essa POC, a gente viu, pô, a gente já tem Ansible aqui, a gente já tem Sonar Quilby. Será que faz sentido a gente só construir um hub e conectar essas ferramentas? A gente foi por esse caminho e hoje a Lotus, que é o nome da nossa plataforma, ela é muito mais do que o IDP. Então ela tem essa parte de métricas, o time também olhando para a gestão, tem organização de times para a empresa, então os gestores utilizam. E ela tem um diferencial também, que não tinha no Backstage, acho que não tem ainda, que é uma pegada um pouco low-code. A gente construiu outra vez do Ansible e a WX uma forma que qualquer pessoa consegue lá na Lotus conectar uma automação e disponibilizar uma interface para a operação. Então, por exemplo, lá na Lotus, você consegue desabilitar uma feature através disso, e da mesma forma que você consegue fazer um troubleshooting de algum problema. Então a gente tem hoje várias automações, eu não lembro quantas agora, mas que o time de operação utiliza para lidar com algum problema de tecnologia. Isso ajudou muito, porque quando você fala de plataforma, a galera pensa muito mais em criar um produto, criar um microserviço, um front, e criar um produto novo, mas pode ser muito mais do que isso. Se você precisa fazer tratamento de problemas na sua empresa, por exemplo, o time de SRE que usa bastante isso, você cria as automações e disponibiliza isso para alguém. Você não precisa que o SRE fique rodando script, ou chamar alguém de SREs. Você sabe como lidar com aquele problema, cria um catálogo disso, e um dev, ou até mesmo alguém, quem começou a usar também a Lotus, por exemplo, o time do atendimento. Tem alguns problemas que aconteceu com o cliente, que algum SRE tinha que executar um script. Aí automatizaram isso, e o próprio time do atendimento pode ir lá, executar uma forma para arrumar esse problema, enquanto não é resolvido na raiz. Bem interessante isso, e achei legal o caminho de vocês de pegar o que vocês já usavam e construir em cima. Daí, até seguindo nesse tema ainda, eu imagino que, eventualmente, vocês se deparem ali com tecnologias que estão no hype, vamos dizer assim, que a galera quer adotar, pensando, pô, não, a gente podia usar isso, usar aquilo. Como é que vocês lidam com essas decisões? Então, vocês, como é que vocês responderam antes, se vale a pena, se não vale, enfim? Então, a gente tem aqui a iniciativa do Neosource, que a gente tem comunidades, por exemplo, tem comunidade .NET, comunidade de IAC, comunidade de JavaScript, e aí essas comunidades se organizam para trazer alguma discussão de tecnologia. Recentemente, a gente está numa discussão de atualizar, por exemplo, a versão do .NET 7. Uma coisa que eu já, conversando com outras empresas, eu vi que algumas empresas fazem, é deixar o time de plataforma responsável por trazer inovação e tecnologia para a empresa, e isso vira gargalo, vai virar gargalo, porque saiu uma versão nova da linguagem, ou saiu um tipo de banco de dados novo, e só o time de plataforma tomar essa decisão, não vai caber no World Map. Então, a gente incentiva a discussão de comunidade, claro que o time de plataforma é o time que vai fazer o meio de campo, vai avaliar, mas a comunidade, ela consegue trazer melhorias ali, e a gente incentiva também que a plataforma não seja desenvolvida só pelo time de Devex, que é o time que cuida da loss, mas qualquer um pode abrir um PR. Então, já teve melhoria ali, por exemplo, o time de observabilidade, que trouxe alguns recursos, então qualquer um pode contribuir com a plataforma. Eu acho esse ponto bem interessante de abrir para contribuição interna, porque vão ter, podem existir casos ali, onde algum time queira usar alguma tecnologia que ainda não está implementada, enfim, dá falta fazer alguma configuração, enfim, alguma coisa nessa linha, e talvez o time, ou os times de plataformas ali, eles não têm isso no Roadmap, porque é só aquela equipe que quer usar. Então, é a possibilidade de você ter uma contribuição interna ali, e de, enfim, dar espaço também para o time poder usar o que faz sentido no contexto dele. Daí, eu queria até aproveitar isso para perguntar, no caso de vocês, como que normalmente funciona nesse cenário. Puts, talvez um time, outro time, pede alguma coisa, e isso não está exatamente no Roadmap de vocês ainda, não parece que isso é tão importante por enquanto, se querem priorizar outra coisa, como é que vocês lidam nesse caso? É, a gente tem o nosso Roadmap, e tem gente que pede, sim, tipo, dar ideia, a gente tem um canal ali de ideias, onde as pessoas trazem ideias, e a gente também incentiva que a galera contribua, né, como eu falei ali do NeonSource. Mas o que a gente começou a fazer para resolver esse problema também, a gente já validou que a nossa plataforma faz sentido para a empresa, e esse ano a gente começou a fazer uma versão 2.0 dela, onde a gente quer construir um Marketplace, que qualquer time consiga subir um plugin ou seu próprio template, e aí o time vai decidir se aquilo é uma solução local ou aquilo vai ficar público para a organização. A gente vem discutindo muito isso porque tem esses desafios, né, de ter time que quer otimizar uma tecnologia, a gente vê que aquela tecnologia não faz sentido para a empresa inteira. A única coisa que a gente tem que garantir é que aquela tecnologia, ela siga o que a gente considera como um requisito para a empresa, né. Quando, antes de ter o estilo de plataforma na Neon, há uns dois anos atrás, a Neon era uma empresa que só usava .NET, basicamente. Tinha uma ou outra coisa em Go, mas tinha essa diretriz da empresa de ser uma solução Microsoft. Aí a gente começou a abrir o LEC, então a gente já tem .NET, JavaScript, Python, e a própria comunidade que vem construindo isso. Isso que é bem legal. A gente também tinha incentivo de dar camiseta para a galera que está contribuindo, então a gente também quer trazer essa pegada de gamificação porque a gente entende que é importante que as pessoas contribuam. eu acho bem curioso, né, que quando a gente dá liberdade para as pessoas seguirem os caminhos que agora elas vão escolher o caminho, né, coisas novas tendem a surgir ali, né. Então isso acontece, obviamente, nesse caso, como você comentou, mas pode acontecer também até numa equipe de produto ali, eu acho que em Hackathon isso costuma acontecer com muita frequência, né, de dar liberdade para as pessoas, elas vão pensar em coisas doidas ali e essas coisas doidas podem ser bem outras inclusive lá na frente. Mas aí até pegando um ponto que você comentou, eu queria entrar um pouquinho mais nele, que é, teve alguma vez que vocês chegaram a barrar alguma equipe de, putz, não, isso aí não pode, não dá, está totalmente fora do que a gente busca aqui, enfim, do que a gente faz, enfim, acho que vocês vão ter que usar outra tecnologia. Sim, a gente já fez isso. Quando a gente começou a iniciativa de Nersource na Leon, tem uma prática do Nersource como, que é a RFC, que eles sugerem, que a RFC é uma coisa comum e tem bastante empresas que adotam. Só que quando a gente começou a construção da comunidade, a gente não queria colocar muito processo do tipo, ah, você quer trazer alguma coisa? Escreve um documento aí. Isso a gente sabe que ia desencorajar um pouco as pessoas. Então a gente deixou que a comunidade começasse a construir coisas, trazer. Isso deu muito certo, só que chegou num momento também que as pessoas estavam, por exemplo, abrindo o PR de coisas que a gente via que não fazia sentido. E aí, pô, a pessoa já tinha codado ali, já tinha investido o tempo dela, e aí a gente parou e pensou, pô, agora é a hora de a gente começar a estruturar melhor a RFC para que as pessoas escrevam ali qual que é o problema, qual que é a solução, deixa a comunidade não dizer se faz sentido ou não. Então a gente está nesse caminho agora de, para ter que barrar menos coisas, sugerir que as pessoas primeiro escrevam alguma coisa sobre aquilo, a gente discute e ver se faz sentido ou não se faz sentido ou não implementar. E sim, também tem casos de pessoas que querem trazer ferramentas que, por exemplo, não são pagas ou ferramentas que a licença para uma empresa privada não é interessante porque se você implementar dentro do seu código, o seu código tem que se tornar open source. Então tem algumas coisas que a gente barra pelas diretrizes, mas depois que a gente escreveu os tech guidelines começou a acontecer menos porque as pessoas entendiam um pouco qual que era a estratégia de engenharia para não gastar tempo com algo que vai ser barrado. E outro ponto que eu queria entender contigo é sobre os desafios que vocês enfrentaram ao longo desse tempo todo e tal. Quais foram os principais ali que você imagina que outras empresas vão enfrentar também quando começarem a criar times ali de plataforma? Primeiro, ter uma mudança de pensamento de alguns times porque tem muito time que tem receio de dar autonomia para as equipes porque acha que a equipe pode fazer alguma coisa errada. De fato, pode, mas assim como a própria área de infraestrutura, de banco de dados, pode. Por exemplo, a área de banco de dados tem muito receio de permitir que alguém crie um banco de dados ali porque sabe que a galera vai criar algo que não seja tão performático. Mas aí eu desafio a provocação que eu fazia sempre para a galera, beleza. mas como que a gente abstrai esse problema? A gente não precisa dar direto a solução para a pessoa, a forma, abrir a porteira ali para a pessoa criar um banco de dados. A gente pode criar alguma coisa na frente que já vai estruturado num padrão que a gente espera. Então, tem esse primeiro desafio que é a mudança de algumas áreas e entender que para escalar você vai ter que dar autonomia para as pessoas. um outro desafio é você conseguir justificar porque você tem que ter algum tipo de time, por exemplo, developer experience, porque para muito executivo, para muita gente as pessoas não entendem no começo. Por que você tem um time olhando para a experiência desenvolvedora? Até um time de produtos pode não entender. Mas aí você tem que se preocupar muito com os números que você está trazendo, o impacto que aquele time está causando. por exemplo, ano passado a gente conseguiu economizar 28 mil horas na leão de desenvolvimento. São milhões de reais. Então, a gente teve essa preocupação para mostrar para as pessoas faz sentido você investir nesse time porque esse time vai ajudar a gente a economizar. Não é só entregar rápido. A gente está deixando de gastar e está também trazendo autonomia para outros times além dos desenvolvedores que é o que o time de SRE vem fazendo bastante. Esse é o segundo desafio. E o terceiro desafio que a gente está passando agora é que quando a empresa percebe que plataforma é o caminho para trazer eficiência para o fluxo muitos times começam a trabalhar com plataforma. Todo mundo vai querer construir uma plataforma. Então, tem a Lotus aí tem outro time que vai querer cada um vai dar um nome para a plataforma. Então, você precisa garantir que todo mundo trabalhe dentro da mesma plataforma e que aquela plataforma não é só de um time. Seja uma plataforma interna ou seja backstage. Então, todos os times têm que trabalhar dentro da mesma plataforma e se ajudar. Então, o foco é um desafio que quando você vira a chave as pessoas vão ter que se preocupar porque geralmente quando você está dentro de um time de centro de excelência você não tem IPM, tem empresas que tem. O Technical Product Manager é o que vai ajudar na gestão do foco. Mas no nosso caso a gente não tem. Então, os gestores que tocam essas iniciativas têm que fazer muito bem esse papel de conectar as pessoas para ter foco. Você tocou num ponto bem interessante sobre talvez até justificar a criação desse time de plataforma. O que me vem em mente quando você fala isso é sobre o medo das pessoas fazerem errado e tal. às vezes a gente tem medo que a pessoa faça alguma coisa que seja muito disruptiva para o negócio acho que obviamente nesse caso a gente tem que dar algum suporte tentar criar algum arcabouço de a pessoa consegue até aqui daqui para lá não vai mas um ponto que a gente acaba deixando de lado em muitos casos é beleza o que a gente perde se a gente não der liberdade para as pessoas não der um certo grau de liberdade para as pessoas talvez elas vão demorar muito mais tempo para fazer uma entrega nesse tempo a mais que ela leva para entregar isso é resultado de negócio que a gente está deixando de entregar também então pensar não tem muito como escalar sem realmente dar algum grau de liberdade ali a gente está perdendo também só que essa perda costuma ser invisível a gente não vai entregar a gente não sabe que não vai entregar e coisa que segue então acho que esses números que vocês conseguiram extrair ali foi bem legal para justificar o time eu acho que é uma excelente dica para quem está pensando em criar ou não um time de plataforma talvez até começar com alguma coisa mais simples com uma equipe duas equipes para ter uma noção do tamanho que aquilo pode se tornar na empresa então já pode justificar ali a criação do time ou até o contrário pode ver que não talvez não esteja no momento ainda de a gente criar um time de plataforma aqui acho que dá para segurar um pouco mais ou até transformar alguns times que provavelmente a empresa tenha trazer a visão de plataforma não precisa declarar vocês são um time de plataforma mas supondo que a empresa tenha um time de banco de dados de infraestrutura quais são as métricas que aquele time pode acompanhar para garantir que os outros times estão tendo eficiência então por exemplo no final do ano passado a gente pegou alguns processos que levavam de 3 a 5 dias para reduzir para 5 minutos que é onde a gente calcula quanto tempo e dinheiro a gente está economizando então um time de banco de dados de infraestrutura você pode ir por essa linha também porque geralmente é difícil definir métricas para esses times então as métricas desses times deveriam ser métricas você deveria também ter métricas que você acompanha a eficiência dos outros times o que geralmente eu vejo que algumas equipes por exemplo de infraestrutura e banco de dados a galera olha muito mais métrica de uptime de infraestrutura mas você pode também fazer uma troca você leva essas métricas para a equipe e fala agora você vai ter que se preocupar com o time da aplicação ou quanto custo quanto a sua aplicação está custando e eu vou me preocupar enquanto você está sendo eficiente e conseguir produzir essas coisas e também vou sinalizar para você vocês estão gastando muito vocês estão tendo problema e aí você traz para o time também a responsável o accountability de preciso melhorar a tecnologia porque o que eu vejo muito também no desafio de empresas que não tem time de plataforma é que os times que cuidam da infraestrutura ficam preocupados com o que o time de produto estão construindo e quando precisa fazer uma mudança o time de produto nunca tem tempo precisa mudar porque essa ferramenta aqui vai custar mais e aí que é importante a troca das métricas muito bom acho que um ponto bem interessante esse e outro negócio que você comentou também é sobre hoje vocês não terem uma pessoa o que seria análogo a pessoa de produto ali então talvez um technical product manager eu queria entender como é que vocês fazem para priorizar no dia a dia toda essa parte de gestão porque não deixa de ser um produto que vocês entregam para o pessoal interno então como é que normalmente funciona essa gestão então hoje a gente está começando uma discussão de ter um a gente está chamando de engineering program manager não está chamando de técnico como algumas empresas chamam para olhar muito mais a vertical do que o produto em si no momento que a gente estava a gente se preocupou em não inflar muito o time de plataforma para trazer um custo ali que a gente ainda está validando algumas entregas então hoje o tamanho que está a estrutura vejo que algumas algumas responsabilidades podem surgir de ter alguém olhando para o produto alguém para a iniciativa antes disso o próprio gestor se preocupava e o time se preocupava com a priorização então o time de plataforma já nasce com a filosofia de preciso entender quais são os problemas e eu vou priorizar a partir desses problemas só que quando começa a ficar grande você ter vários times aí eu entendo que faz sentido você ter um program manager para conseguir conectar os roadmaps ajudar iniciativas que são cross porque o gestor de um time vai ser muito difícil de conseguir fazer isso olhando na visão macro então eu acho que acaba sendo natural você começou com um time pequeno será que você precisa mesmo de um de um product manager de um program manager talvez não mas vai chegar um momento que você vai precisar hoje a gente já está nessa fase para ajudar a priorizar legal legal e normalmente quais os critérios que vocês usam para priorizar as entregas do dia a dia é o quanto os times estão pedindo é talvez alguma necessidade mais do lado de infra enfim por aí vai como que vocês fazem ano passado a gente focou muito em trazer produtividade a gente olhava a parte do fluxo que tinha maior gargalo algumas coisas eram mais simples de priorizar que não envolviam tantos times outras a gente precisava envolver uns 3, 4 times para fazer acontecer então por exemplo ano passado a gente disponibilizou uma oferta ali na nossa plataforma para a pessoa criar um recurso o Rabbit direto pela plataforma já resolvia tudo o Secret parte de infraestrutura e aí a gente tinha que envolver o time de infraestrutura o time de governança o time SRE então a gente estava olhando muito para a eficiência e recentemente agora esse ano a gente está priorizando a parte de segurança como eu falei a gente começou a crescer muito então a gente precisava olhar para a segurança não era muito para o time pedir mas era algo que era importante para a empresa e a partir do próximo quarto a gente vai começar a versão 2.0 da Lotus a gente já viu que tudo que a gente entregou até hoje faz sentido só que a Lotus a plataforma que a gente construiu ela está muito presa à Neon e a Neon ela começou a comprar outras empresas e a gente tinha um desafio ali de organizar os domínios conseguir absorver outras empresas dentro da plataforma então a gente vai pegar os mesmos features que a gente já fez e refazer de uma forma menos acoplada a empresa porque a gente não se preocupou tanto com isso no começo e discutir se faz sentido a gente até liberar o P-Source para outras empresas muito bom muito bom e você falou ali sobre o time de governança daí eu queria entender se eu imagino que o time de governança ele não entenda todos os detalhes de todos os pontos da plataforma daí eu queria entender como é que funciona essa troca com o time de governança para entender o que que vocês vão governar ali o que que vocês vão deixar talvez aberto para os times então a gente usa aqui na Neon por exemplo o Service Sinal que é a principal ferramenta ali do time de governança onde tem o CMDB onde tem todo o processo de GMUD a gente faz GMUD aqui na Neon e aí o que a gente quer fazer com a Lotus com a plataforma é deixar todo esse processo de governança transparente para os times então o time de produto não é preciso se preocupar tem que fazer uma GMUD ou tem que cadastrar o que ele acaba de criar numa plataforma e o time de governança vai começar a pegar essas informações que a Lotus está gerando e acompanhar para gerar relatório de incidente ou para apontar alguma coisa que precisa ser ajustada então hoje o time de governança ele faz muito parte do processo do time de produto a gente quer deixar o time de governança olhando para frente e ajudando a gente a gerenciar todo esse parque tecnológico da Neon porque é importante você também ter um time que está olhando para toda a tecnologia da empresa legal e um ponto que você chegou a comentar que eu acho legal aqui trazer abrir esse um ponto um pouco mais você falou que no começo o foco era muito produtividade como torna os times mais produtivos e tal daí imagina que sei lá quem está ouvindo a gente aqui está montando ali também times de plataforma e essa pessoa quer entender se a plataforma que ela está criando está realmente trazendo sucesso que enfim está sendo algum nível de sucesso está fazendo sentido ou não daí quais métricas você acha que faz sentido a pessoa olhar como é que ela sabe se a plataforma realmente está sendo sucesso que talvez produtividade não seja exatamente o que ela está buscando naquele momento sim aqui a gente está até como iniciativa a gente montou um time recente para trazer mais métricas a gente jogou muito ano passado mas foi como você falou produtividade pode ser que não seja a métrica que você quer então a gente vai montar um dashboard com várias métricas para entender todo o impacto que você está gerando na empresa então acho que algumas métricas que as pessoas podem olhar tem as quatro principais métricas de DevOps que é um bom começo você olhar para a frequência de deploy para o cycle time para o TTR para a porcentagem de falha esse é o básico que você tem que acompanhar das equipes mas tem outras métricas que são importantes para a plataforma por exemplo quanto tempo um dev leva para fazer o primeiro PR quando ele chega na empresa será que ele está levando três semanas um mês então o tempo para o primeiro PR é uma métrica que talvez seja interessante para quem tem plataforma tem plataforma que você entra ali já vai ensinar a pessoa a criar as coisas o seu problema pode ser outro você está olhando as métricas ali a galera está fazendo bastante deploy só que até ela fazer bastante deploy levou dois meses para entender toda a documentação do projeto então acompanhar isso é importante outra métrica que é importante essa é uma métrica que a gente vai começar a acompanhar esse ano por causa da mudança de estrutura de carreira que é a Shaping People é basicamente quantas pessoas conseguem mexer com vários tipos de problema ali então uma pessoa quantas pessoas conseguem fazer por exemplo back, front e infraestrutura através da plataforma sem depender de alguém daquela especialidade na Neon a gente tem as pessoas que mexem com back com front com infraestrutura então a quantidade de pessoas que conseguem fazer tudo hoje é baixa só que com a plataforma você consegue encurtar isso e possibilitar que por exemplo um back-end consiga criar uma interface através da plataforma sem ser especialista em React por exemplo se você tem uma quantidade boa de pessoas que conseguem fazer todo esse fluxo aí você tem uma empresa que consegue criar um produto sem depender tanto de outras áreas você consegue ter um time enxuto que através da plataforma consegue entregar um produto rápido então essa é uma outra métrica o NPS da plataforma é importante também como você falou é um produto se as pessoas estão gostando de utilizar se elas estão felizes se elas indicariam aquilo para outro desenvolvedor por exemplo e aí tem as métricas comuns como eu falei um time de infraestrutura pode acompanhar quantas aplicações estão criando no próprio custo com viés de trazer aquilo para as equipes error budget quantidade de risco isso é importante acompanhar também a ideia eu imagino que seja que vocês têm um time de SRE próximo disso para saber se a coisa está saindo da linha ou não no caso de vocês a galera mais de SRE fica próximo das equipes ou também estão no time de plataforma como é que funciona passou por mudanças nos últimos meses o time de SRE na Neon quando começou ele era o time que executava o deploy por exemplo dos times o time codava alguma coisa era o time que ia até a produção com aquilo e aí a gente começou numa mudança de beleza qualquer um pode fazer isso aos poucos cada vez mais as pessoas estão fazendo o time de SRE começou com uma filosofia no passado de self-healing oferecer serviços para as pessoas para que elas consigam fazer remediação e aí eles começam a trabalhar com plataforma e aí entra naquilo que eu falei de a plataforma qualquer time poder contribuir com a plataforma trazendo ofertas ali então o time de SRE vai trazer ofertas para resolver o problema o time de conta de dados para criar banco de dados o time de qualidade para elevar a qualidade e quando você falou de métricas ali você chegou a mencionar algumas métricas que eu fiquei pensando aqui será que essa métrica hoje é responsabilidade pelo menos em atuar para melhorar aquilo é uma responsabilidade do time de plataforma ou será que é dos próprios times ali que estão tocando o serviço então quando a gente pensa em error budget beleza talvez para algum serviço específico faça sentido aquele time lidar com essa métrica então como é que vocês fazem para dividir o que faz sentido para o time de plataforma olhar o time de produto olhar eu acho que o time de plataforma tem que conseguir dar visibilidade das métricas para a equipe porque a equipe não precisa se preocupar em como que eu calculo o meu error budget ou como que eu calculo sei lá a quantidade de riscos ou quanto tempo um dev chega na minha equipe e leva para codar então essa é a primeira responsabilidade que eu vejo o time de plataforma a outra é que o time pode indiretamente trazer recursos para acelerar a melhoria de alguma métrica então por exemplo se eu estou tendo muito erro o time de CRR está construindo ferramentas para diminuir a quantidade de erro ou o time de arquitetura está construindo também ferramentas eu acho que eu consigo impactar naquela métrica só que eu não estou olhando a métrica individual de um time estou olhando a métrica o time de plataforma está olhando a métrica a saúde da métrica da empresa e cada time fica responsável pela sua métrica até para ter ali a possibilidade de se tem alguma métrica que muitos times estão indo mal será que vale a pena se aproximar um pouco mais para entender o que está por trás ali tentar ajudar de alguma forma acho que é interessante isso sim aqui a gente está montando um time que é um time enabling que é o time de dev education justamente para fazer esse acesso e ajudar na comunidade de ajudar os times olhando por esse ponto de vista e um outro ponto que você falou ali também que eu achei bem interessante é sobre a possibilidade de talvez não depender tanto de alguma especialidade ou conseguir passar aquilo porque vocês têm ferramentas suficientes para isso para contornar uma questão aí o que me vem em mente aqui em relação a isso por exemplo quando a empresa tem um design system alguma coisa nessa linha porque beleza a gente é legal ter um front-end no time mas você é um time que talvez não lida tanto com front vai fazer cara uma tela aqui simples um design system ali já é o suficiente para a gente conseguir resolver sem precisar de um front-end desenhando a tela enfim criando os componentes ali acho que é uma forma interessante de se pensar também e não deixa de ser um time de plataforma design system não é algo no back-end mas acaba servindo ali como um produto para os times internos sim e a gente já teve desafios para você ter ideia tipo assim o time não tinha ninguém conhecia back-end e aí criaram uma API e sempre que precisava alterar alguma coisa do produto eu tinha que abrir um card para o dev para ele fazer um post na API sendo que ele poderia ter criado uma interface ou num back-off ou uma ferramenta para o próprio PM alguém que vai usar aquilo lá fazer essa alteração porque a hora do dev é mais cara por isso que é importante você conseguir criar formas para que o seu time tenha autonomia e seja mais de shape sim e um outro ponto que eu queria entender contigo também é que assim quer queira quer não a gente tem algumas tendências ali então tem sempre surgindo alguma tendência eu queria diferenciar aqui tendência de hype hype assim é uma coisa que ok está sendo muito falado mas não necessariamente é algo que no futuro próximo vai continuar existindo então tem essa diferença aí na minha visão daí eu queria entender como que a gente consegue analisar assim em relação à tendência porque que faz sentido a gente começar a usar talvez começar a pensar usar ou não porque assim em algum momento no passado Docker se tornou uma tendência ali acabou vingando enfim se tornou bem importante na nossa área e outras tendências vêm surgindo daí para frente então agora por exemplo na data de gravação desse episódio aqui o Google lançou uma ferramenta ali para transformar monolitos em microserviços se isso vai vingar se realmente vai ser bom ou não a gente vai ver com o tempo mas de vez em quando surgem algumas coisas assim então como é que a gente sabe se está no momento de adotar se não está cara eu vejo que que é a provocação que faço para as equipes aqui qual que é o problema que a gente quer resolver porque eu sou dev já fui dev também focado nisso dentro da empresa e você vê alguma coisa nova você quer trazer mas você quer trazer porque é legal ou porque isso vai resolver um problema que outra coisa mais antiga não resolve então por exemplo você deu o exemplo de quebrar o monolito em microservice precisa quebrar o monolito está funcionando ali está dando alguma dor de cabeça então eu acho que você precisa ter algumas formas de controlar não controlar o uso do hype mas trazer de volta para o problema e controlar o que você o que você quer resolver porque por exemplo alguém quer trazer uma linguagem nova ali para a empresa por exemplo sei lá Java Rust que tem dentro da empresa que resolve o problema ou você quer desenvolver só porque é legal eu acho que você tem que conseguir equilibrar na empresa deve gostar de trabalhar com coisa nova com o que é legal mas se você só deixa fazer o que é legal aí você vai trazer um monte de hype que não vai resolver problema nenhum às vezes ou que vai custar caro vai ser difícil dar manutenção depois acho que analisar o trade-off é importante e assim eu tenho uma tendência muito grande de ser pragmático nas escolhas que eu faço então acho que uma abordagem que eu normalmente uso é deixa o tempo passar vamos ver como a coisa evolui acho que não tem motivo geralmente pelo menos não tem motivo para a gente mudar correndo a não ser que a gente tenha um problema muito grande então vamos esperar vamos ver como é que a comunidade evolui se a coisa vinga se não vinga se talvez com o tempo a gente aprende mais sobre aquilo para tomar uma decisão melhor então acho que evitar correr ou ir com calma acho que é uma estratégia que pode ser interessante aí na maioria dos casos então para quem está um pouco mais apressado não peraí segura um pouco eu entendo o ímpeto que a gente tem de putz é uma tecnologia que parece muito interessante muito legal resolve todos os nossos problemas mas na prática dificilmente vai resolver então pelo menos não vai ser disruptivo assim como a gente pensa e se for se a gente perder seis meses um ano dois anos que seja normalmente não é algo que vai fazer não vai ter tanto impacto no negócio e tem muita coisa antiga que também resolve o problema que a gente acaba não usando então eu acho que tem que ter espaço para inovação você também deixar pô legal isso aí faz uma foca apresenta vamos discutir para não deixar a galera também travada ali com o passado mas eu acho que é uma abordagem boa isso que você falou boa aí até aproveitando que você comentou que você já já estou ali como desenvolvedor hoje está trabalhando com plataforma eu queria entender assim na sua visão quais são as principais diferenças de se trabalhar de um lado trabalhar do outro pensando muito que quem está ouvindo assistindo a gente talvez esteja pensando será que faz sentido para mim mudar para a plataforma e tal cara eu sempre trabalhei em frente de produto quando eu entrei na Neon eu entrei para trabalhar em cartão de crédito trabalhei na Creditas para trabalhar com Home Equity quando eu comecei a trabalhar oferecendo soluções para outros devs eu sempre tive esse desafio também para mim que as empresas querem que você fique mais próxima do cliente entendador do cliente e quando você vira para a plataforma eu como dev eu consigo entender o valor daquilo que eu estou entregando muito mais próximo às vezes do valor do cliente da empresa que eu utilizo eu acho que é importante você saber o impacto que a empresa está gerando nos clientes da empresa mas tem gente que tem dificuldade de criar essa conexão quando você começa a ver o dev como um cliente você consegue estar mais engajado a resolver os problemas da vida da empresa tanto que aqui o combinado que a gente tem para construir o time de plataforma a gente não contrata ninguém de fora da empresa a gente pega pessoas que estão dentro da empresa e traz para o time de plataforma porque essa pessoa já sabe quais são os problemas que a empresa tem e como ela vai resolver tem um ou outro que a gente trouxe de fora ali porque nem sempre dá para você roubar a gente das squads o pessoal das squads ficam bravos também mas eu acho que é isso você tem vontade de resolver problemas de outros devs você tem esse perfil que se você tem provavelmente você gostaria faria sentido você trabalhar com plataforma ou se para você é um dev que é indiferente e só quer resolver o problema tanto faz você vai trabalhar com plataforma ou produto mas você tem que querer melhorar o ambiente que você está isso acho que é um princípio legal para quem quer trabalhar com plataforma eu lembro que quando eu atuava como desenvolvedor ainda meu sonho era trabalhar num time justamente que hoje existia uma plataforma na época não existia ainda beleza o tempo passou não rolou mas tudo bem daí um ponto que eu queria entender é normalmente essa galera que faz a migração de engenharia de software para começar a trabalhar com plataforma existem alguns conhecimentos que normalmente essa galera tem que correr ali para aprender enfim algum gap ali que normalmente vocês buscam sofrer você tinha me perguntado os desafios eu lembrei de mais um aqui que é a carga cognitiva que você tem em cima do time de plataforma e quando você está abstraindo do time de produto alguém está resolvendo aquele problema ali então por exemplo aqui dentro do time de devx a galera tem que saber Ansible Backend Frontend banco de dados então você traz um desafio para a equipe vai ter que saber mais coisas porque você vai ter que muitas vezes entregar uma plataforma de ponta a ponta então você tem que considerar isso no tempo que você está desenvolvendo por exemplo a gente está mexendo muito com a automação que é uma das coisas que eu vejo que entrega mais valor para a plataforma você pode saber muito bem uma linguagem mas você vai ter que automatizar muito fluxo e a melhor forma de automatizar isso é usando ferramentas que foram construídas para isso o Ansible ajuda muito a gente nisso e você também tem que ter uma noção de workflow ali então a gente por exemplo utiliza o AWX para orquestrar todo o processo de automação que vai acontecer por trás de alguém quando alguém for gerar uma API então aquilo vai ter que vai ter um workflow que vai executar um Ansible que vai virar um repositório no Git então você vai ter que saber ali de DevOps GitHub Action também vai bater numa API para catalogar um projeto que foi criado então você vai ter que saber alguma linguagem de programação back-end essa API geralmente vai conseguir para esse time então você vai ter que saber banco de dados e vai ter uma interface que vai mostrar aquilo que você catalogou então você vai ter que saber front-end se você tem uma equipe pequena a carga fica bem grande ali porque você vai ter que saber tudo isso agora se você começa a ter times que vão focar numa parte específica da plataforma aí você consegue diluir um pouco a carga cognitiva e aí para quem quer migrar para a plataforma eu acho que entender primeiro qual espaço que aquela empresa te dá se você é uma empresa grande se você é mercado livre até a Neon agora a gente tem mais times provavelmente você vai ter um time ali que foca mais em banco de dados em plataforma então você vai ter que saber programar vai ter que saber um pouco de automação mas você vai ter que saber mais de banco de dados agora se você é uma empresa que está começando agora com plataforma e tem um time de developer que cuida do PAS ou do IDP aí você vai ter que saber um pouco de um pouco de cada coisa mas assim uma dica geral é não se limite ao back-end ou ao front-end você vai ter que saber infraestrutura e vai ter que saber automação esse é um ponto bem interessante porque para um time ter essas habilidades todas é claro que a pessoa consegue se desenvolver ao longo do tempo mas me parece interessante também trazer essa diversidade de conhecimentos então talvez uma pessoa que entende mais de front outra entende mais de back outra mais de banco de dados então você vai juntando essas pessoas e elas conseguem talvez formar um time mais robusto ali no primeiro momento você não vai precisar que elas aprendam tudo sobre tudo logo no início exatamente o nosso time é assim a gente tem a galera que manda mais de front a galera que manda mais de back a gente tem uma pessoa que manja bastante de design para ajudar até desenhar experiência mas no dia a dia tem a provocação de beleza você manja bastante de front mas dá uma olhada ali no back para você também conseguir ajudar porque senão você também pode correr o risco de criar aquele gargalo ali que só o cara que manja de front pega a tarefa de front se ele sai de férias claga tudo mas sim você precisa ter um time diverso ali para se apoiar e para equilibrar boa muito bom daí eu queria para finalizar aqui queria te pedir uma dica de algum livro assim que você acho que possa ajudar a pessoa a se encontrar um pouquinho melhor nessa área entender um pouco melhor sobre ela tem algum livro que você indica para quem estiver ouvindo a gente se for para quem está em gestão que eu acho que é o foco do podcast aqui para quem está em gestão que é estruturar esses times eu acho que o Team Topologies como a gente conhece que traz um pouco dessa visão recentemente também o Yugen ele criou o OneFix que é inspirado no Team Topologies que tem um pouco ali da estrutura de plataforma mas ele vai um pouco além isso para você estruturar a responsabilidade das equipes mas eu recomendo também para a galera que quer estruturar time de plataforma dar uma olhada tem um site se você pesquisar internal developer platform tem um site explicando o que é quais são as principais plataformas acho que é uma boa recomendação não é um livro especificamente mas é uma iniciativa que eu acho que deve andar junto com a plataforma que é o InnerSource dentro das empresas porque se você colocar toda a responsabilidade de plataforma em uma equipe ela vai virar gargalo também e aí você vai ter problema de eficiência de qualquer forma então você trazer prática de comunidade para uma empresa é importante aí o InnerSource Commons ele traz como forma de você estruturar isso dentro da empresa e tem alguns pequenos e-books que eles construíram por cases tem um e-book muito bom que fala do case da Paypal como que eles resolveram esses problemas de colaboração de comunidade deixa eu ver antes alguma recomendação eu acho que pesquisar também sobre depois eu posso mandar se você anexar o link sobre developer experience é importante porque para você construir uma plataforma é importante que você entenda antes de sei lá instalar um backstage qual que é a jornada da equipe de desenvolvimento que eu acho que conecta um pouco o Team Topology mas o Team Topology olha muito mais design organizacional você entender a jornada do desenvolvedor tem um livro muito bom que eu não lembro o nome agora mas fala sobre Dev Hell esse livro ele fala um pouco da jornada de desenvolvimento é um livro focado em o que o livro fala de B2D que é Business to Dev que é um foco muito mais você construir uma empresa que o cliente vai ser o desenvolvedor mas você pode aplicar dentro da sua empresa porque você vai ter clientes como desenvolvedor ali entender a jornada do Dev vai ser importante para você colocar energia no que importa no começo eu já vi empresas que falavam beleza vamos cuidar de plataforma vamos instalar o Backstage aqui mas você precisa mesmo qual que é o processo que você quer melhorar agora acho que é isso se eu lembrar de mais alguma recomendação eu mando ali para você boa muito bom vou colocar todos os links para esse conteúdo no podcast nas notas do podcast muito obrigado Gui pela tua presença aqui foi muito massa conversar contigo aprender mais sobre plataforma um abraço aí cara e até a próxima valeu obrigado falou